Música Fala gurizada, tudo tranquilo? Hoje estamos aqui para falar da nossa jam com o grande guitarrista Rodrigo Gouveia, né cara? Um dos maiores guitarristas que a gente tem aqui no Brasil, criador do curso New Soul Fusion, né? Cara, que é muito top, cara, eu sou fã desse cara e ele nos deu o privilégio de poder gravar uma música, uma jam comigo de uma música minha chamada O Vento. Então a gente vai fazer um som aí para vocês, espero que vocês gostem. Partiu! Vamos pegar o alfonito. Quer dizer alguma coisa, Patrô? Só compartilhe aquela coisa, ó, fiquei parecendo aquele cara do Jornada nas Estrelas. Vamos lá então. Música 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 É isso aí gurizada, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, valeu! Música Música Música